A primeira vez que eu falei, eu falei, boa tarde, todo mundo que tá aí, Casimiro, Luizinho, Juninho, eu te amo! Eu vou falar toda a transmissão, vou falar, Juninho, eu te amo, até o dia que eu puder abraçar ele. Como é que é pra você? Tipo assim, já tu falou que o cara é teu ídolo, pá, como é que é, caraca? Pô, doideira, pá, caraca, assim, mola o que isso. Eu poderia falar, quando eu vi ao vivo, então, tem uma história com o Juninho, que uma vez eu tava gravando em frente à Rádio Globo, lá no Catete, na Glória. Tava gravando com a Parafernália. Aí, pá, papo, vem, tava arrumando a câmera aqui assim, passou o Juninho. E aí, galera? Eu fiquei, estagnei, eu falei. Hein? É, na época que eu trabalhei na Rádio Globo com ele. Aí, o moleque, caraca, tu viu o Juninho? Eu falei, eu vi o Juninho, cara. Caraca, é o Juninho. Aí, passou, eu, caraca, será que o Juninho vai passar de novo aqui? Ele não passou. Foi a única vez que eu vi o Juninho. Pô, que maneiro, cara. Pá, caraca, pô. É ele, o Edmundo, pô, Edmundo. Eu tenho lá em casa guardado o pôster da Copa Mercosul de 2000, da taça do Brasileirão, né, João Avelândia. Eu fui na final Vasco e Fluminense, 2003, da letra do Léo Lima e do Souza. Eu entrei no campo. Ih, foi dali que eu já comecei. Teve um período que eu dei uma desligada. Porque eu tentei ser jogador de futebol, era goleiro. É mesmo? Cheguei a jogar no Fluminense, joguei campo no Madureira, mas eu era ruim pra caraca no campo. No salão eu era melhorzinho. No salão o gol é menor, né? Aí chegou um período... Mas a bola é mais pesada, meu, vai. Aí chegou um período que eu dei uma desligada de futebol, voltei a acompanhar 2017. 2011 acompanhei um pouquinho, fui em dois jogos da Copa do Brasil. Mas aí 2017 pra cá que eu já comecei a acompanhar. De novo, pra caraca, entendeu? Nunca me desliguei completamente, mas assim, ficava meio... Tivesse que montar o melhor Vasco que você já viu. Melhor Vasco que eu já vi? Pô, foi o de 2000, né? Que eu lembro, assim. Não, mas tudo todo. Melhor goleiro. Caraca, melhor goleiro é o Elton. O Carlos Germano eu vi, mas o Elton eu achava ele... Eu também. Ufa, um absurdo. Agora, lateral que me quebra, que eu nunca sei quem é esquerdo e quem é direito, cara. Porra, Felipe, numa lateral. Jorginho na outra lateral. Boa. Aí, de zaga, Dedé, Mauro Galvão. Boa. Volante. Rapidinho, mas eu gosto de quem coloca o Dedé na zaga, que tá certo. Pô, o Dedé era pica. Não, não, tem essa discussão. Ah, não, o Dedé era pica. Obrigado. Volância. Volante, volante, volante. Guiazua. Guiazua. Peraí, peraí. Volante. Fala um volante aí pra eu lembrar. Amaral, Romulo, Moizinho. O Romulo. Foi de 2011, né? É. Muito bom. Aí, meio campo, Juninho. Pô, eu gostava muito do... Caraca, qual o nome dele? Aí eu quero ouvir. Não, é o Juninho... Pô, o Moraes eu lembro. Eu ouvi ele jogar pra caraca. A Diego Chouza. Não, também não. Que isso. Não, eles eram pica, mas... Ramon, Menezes, porra. Ramon. Ramon, também gostei muito. Aí, três ataques, né? Romário, Edmundo e Eulia. Eu gostava do Eulia. Eu gostava dele foda. Tá bom? Tá bom, Ramon. E tá com o Antônio Lopes. Pô, meus bonitos e bonitas. Acabou o corte agora, mas calma. Fica tranquilo. Tá vindo mais muita coisa por aí no Fora do Jogo Podcast. Pra você não perder nada, é muito simples, muito fácil. Você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação e curte as nossas redes sociais, arroba Fora do Jogo Podcast, no Twitter e no Instagram. Vem que a gente tá esperando você. 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 Obrigado.